De Mato Grosso, o correspondente Valdir Pacheco traz informações sobre o bom momento das exportações brasileiras de carne suína. Olá, as exportações de carne suína continuam tendo um bom desempenho. Os dados divulgados pelo Ministério da Economia mostram que em junho foram embarcadas 86.996 toneladas, volume 39,16% maior se comparado ao exportado em junho de 2019, que ficou em 56.563 toneladas. A média de área embarcada registrada para o mês foi de 4.142 toneladas, número bem superior às 2.977 toneladas do mesmo mês em 2019. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse bom momento que a suinocultura vem atravessando é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa. Olá, Itamar, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Olá, Pacheco, tudo bom? Como é que estão? Tudo bom por aí? Itamar, com todos esses números de exportação, como fica o mercado interno? Realmente a suinocultura, o que vem garantindo uma certa estabilidade é a questão da exportação, e basicamente, quando você fala em exportação, 68% do que é exportado, a gente tem destino para a China e Hong Kong. Então, o que o mercado interno nessa pandemia não consegue absorver, devido à economia estar meio paralisada e tudo mais, o mercado externo consegue absorver e manter um certo valor aonde a gente consegue trabalhar essa nossa lucratividade hoje, porque se não fosse o mercado externo, hoje com certeza estaríamos no vermelho. Então, para vocês terem uma ideia, no mesmo período de 2019, janeiro a maio, para 2020, janeiro a maio, houve um aumento de 500% no valor da quantidade exportada de carne suína do Brasil para outros países. Como eu falei, 68% seria para Hong Kong e China, China sendo maior. Então, hoje, o Brasil, ele consegue bater aproximadamente 4 mil toneladas dia útil exportadas. Então, são valores aonde jamais foram alcançados antes, e aonde nos garante uma certa tranquilidade na questão do preço. O Itamar, essa demanda por milho crescente, essa demanda crescente por milho, se deve também a essas indústrias de etanol que estão instaladas aqui no corredor da BR-163, né? Quer dizer, então, isso dificulta para o suinocultor, para o avicultor fechar a conta, né? Essa situação, ela é, de certa forma, ela é difícil para atividade, porque a grande parte, 75% a 80% da carne suína produzida no Brasil, ela é consumida internamente. Então, o que que eu quero dizer? Ela é produzida e vendida em reais. Em contrapartida, o nosso custo, ela é dolarizada. Então, o nosso custo disparou, e o nosso produto, que é a carne, ele é vendido em reais. Então, a gente sofreu, no caso, está sofrendo com essa valorização do dólar, uma desvalorização do nosso produto, que é a carne suína. Aquele percentual de 25%, 30% que é exportado, ele acaba até escorando, de certa forma, vamos usar esse termo, entre aspas, lógico, né? Uma pequena parte dessa perda. Então, o milho, o farol de soja, é dolarizado. A questão dos minerais, das vitaminas, quase que toda ela é importada, e tudo que vende fora é sabido que é dolarizado. Outra questão que você comentou do milho, eu vou dar um dado para vocês, aproximado aqui de Soriso, aqui do Mato Grosso, é que hoje, aqui em Soriso, na região de Soriso, 65% do milho já está colhido. E 90%, 95% desse milho já está comercializado. E o preço desse milho, hoje, aqui em Soriso, para você ir no mercado, na praça, comprar, hoje você tem que desembolsar, no mínimo, R$ 33,00 a saca do milho. Hoje, na colheita. Então, você imagina, na entre safra do milho, a que preço vai estar. Há, pelo menos, 40, 50 dias atrás, pagávamos R$ 42,00 a saca. Então, é um absurdo, e nos preocupa essa situação, porque, além de estar caro, quem não se prevenir com estoques, ele corre um sério risco de não termínio para alimentação animal. Ok, Itamar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no canal do BOE. Pacheco, no que eu puder colaborar, eu agradeço a oportunidade de me expressar como suinocultor, como presidente da associação, porque esse espaço democrático que vocês, mídia, abrem para nós, de certa forma esclarece e a gente consegue expor, principalmente para o consumidor, a realidade que vem do campo. Porque, muitas vezes, quando você vai na gôndola do mercado, no balcão frigorífico, comprar um quilo de carne e você paga o que você não pagava antes, você, primeira coisa, você vai sacrificar o produtor, o cara que produz. E, na verdade, não é bem isso. A gente sabe que o suinocultor, ele trabalha sempre na margem mínima de lucro, inclusive, algumas vezes, até negativo. Então, a mídia em si, ela é o que mais nos ajuda nessas horas de dificuldades que a gente vem passando. Um abraço, Pacheco. Acabei de conversar com o presidente da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Itamar Canossa. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. De Sinop, Mato Grosso.